E aí pessoal, hoje é dia 26 de julho de 2014, sábado, olha só, 13 graus em Santos e esses dias andei falando que estava quente, de fato né, a temperatura aqui no nosso inverno santista estava beirando aí os 19 graus, 20 graus e hoje já temos uma noite um pouquinho mais fria e claro que estamos no inverno né, então nada melhor, nada mais compatível com o inverno, muita gente não gosta, tem pessoas que gostam daquele friozinho né, do inverno pra fazer um fundi ou pra fazer algum programa mais a ver com o inverno, enfim, é isso aí, a gente uma hora chega o frio. Hoje é sábado, aqui no Boquerão temos a tradicional feirinha de artesanato, tá cheio de carros aqui, deixa os carros passarem pra mostrar pra vocês a feirinha, aquela feirinha que antigamente as pessoas falavam que era a feira hippie, porque era uma feira com artesanatos como os hippies faziam nos anos 70, olha só, Avenida Bartolomeu de Guzmão, cheia de carros, refleta aí o trânsito do sábado à noite, né, e as barraquinhas montadas aqui há muitos anos, olha, a Rios ficou a dizer que são muitas décadas que existe a feirinha hippie, que depois mudou o nome né, de feirinha hippie, que era como era chamado aí antigamente, hoje é chamado de feirarte ou feira de artesanatos do Boquerão. Aí tem aqueles artigos, né, feitos pelas pessoas mesmo, são pulseirinhas, olha, muita gente é bem legal assim, porque é um trabalho que você vê que são feitos pelos trabalhadores, pelos artistas, vamos dizer assim, e hoje tá frio, né, mas estão firmes e fortes aí vendendo seus artesanatos, e ao longo, tem também, mais pra frente ali, tem a parte da alimentação, onde tem o pastel, tem vatapá, é, coisas assim ligadas à gastronomia assim de feirinha, aquelas barraquinhas mais adiante. Legal né, feirinha hippie, feirarte, aqui no Boquerão hoje não tá chovendo, então, mais o frio espanta realmente as pessoas, mas daqui a pouco começa a agitar, apenas cedo ainda, são seis, seis e pouco da tarde, seis e meia, e lógico que mais tarde as feirinhas ficam aí até mais tarde. Tem o tempurá, né, yakisoba, tem muitas coisas assim, tem tapioca de vários sabores, é isso aí. Essa é Santos, nesta noite de sábado. Grande abraço, e até a próxima.